Duas empresas chinesas construirão mil escolas no Iraque. O Iraque assinou acordo com duas empresas chinesas para construir mil escolas no país no prazo de dois anos. Segundo, informou neste domingo 19 um funcionário do governo iraquiano. O país precisa de um total de 8 mil escolas para preencher o vazio do setor da educação, disse Hassan Mejaram, funcionário do Ministério da Moradia citada pela Agência Oficial de Notícias do Iraque. Os acordos foram assinados na última quinta-feira na presença do primeiro-ministro Mustafa Al-Khadi Remy com a Power China para construir 679 escolas. A empresa Sinotec construirá as 321 restantes. Está previsto que a construção das escolas termine em dois anos e que a primeira seja entregue um ano depois do início das obras. Muito em breve, disse Mejaram, acrescentando que o Iraque pagaria o projeto com produtos derivados do petróleo. Décadas de conflito e falta de investimento do país destruíram o que costumava ser o melhor sistema educativo da região. Segundo a Unicef, agindo as Nações Unidas para a Infância em seu site, onde diz que uma em cada duas escolas está danificada e necessita de reconstrução. O Iraque tem 40 milhões de habitantes e cerca de 3,2 milhões de crianças iraquianas em idade escolar não frequentam a escola, detalha a agência.